Se liga nessa questão e muita atenção para você entender. Qual é o maior ângulo entre os ponteiros de horas e minutos de um relógio que marca 9,6? O que muita gente vai pensar é o seguinte, 9,6, 90 graus, vai marcar a alternativa C e aí vai errar. Ah, por quê, professor? Porque ele quer o maior. Ah, então o maior é 270. Beleza, D também vai errar, pessoal, não é nenhum dos dois. Vamos observar aqui na prática, quando o relógio marca 9 horas e 30 minutos, o ponteiro maior está apontando aqui para os 6, que equivale a 30 minutos, e o menor vai estar apontando entre 9 e 10. Por quê, professor? Porque quando o ponteiro 12 minutos anda, o da hora anda proporcionalmente. Essa é a ideia. Bom, professor, e agora? Ele quer o maior ângulo. Então o maior ângulo, pessoal, é esse ângulo aqui. Ah, e se ele perguntasse o menor? Aí seria esse ângulo aqui. Beleza? Bom, mas vamos achar esse ângulo maior aqui que eu coloquei em vermelho. Observe, pessoal, que uma volta inteira dá 360 graus. E se eu dividi ela por 12, mas por que por 12? Porque são 12 horas, vai dar o equivalente a 30 graus. Então cada espacinho desse aqui, ó, mede 30. Aqui tem 30, aqui tem 30, aqui tem 30, aqui tem 30, 30, 30. Estou até cansado, ó. 30, 30 e 30. E esse espaço aqui, ó, que é essa parte aqui, corresponde à metade de 30, que é 15 graus. Mas por que, professor? Observe, ó, se o ponteiro dos minutos andou metade do seu trajeto total, o ponteiro das horas também vai andar metade, ou seja, a metade entre 9 e 10. Como? Cada intervalo tem 30, a metade é 15. Então vamos somar, ó, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 240 mais 15. Agora sim, ó, gabarito letra B, 255. Bacana, né? Então, olha isso aqui.